Padre Júlio Crispim, atolha Hirakne, uainhira participa programa grande entrevista especial IH Estúdio 2GMN Beboradili. Padre Júlio Hateten, retira orçamento ne baseia ba IH Regimento Parlamento artigo Cianuluresin Lima, número rua, tamba IH Artigo ne qualia conaba cancelamento iniciativa legislativa proposta lei. Retira orçamento ne baseia de IH Regimento Parlamento artigo 95, número 2. Sim. Ihanibane e artigo 95 ne qualia conaba cancelamento da iniciativa legislativa do... De lei. De lei ou de pressuposto de. Portanto, ihanibane cancelamento quer dizer que fordala ato haçai filafale, retira filafale, orçamento ne mai liuro. Agora, se IH Ita, com a base IH Ita retira, com a base IH Ita retira, com a base IH Ita atatama filafale. Agora, a base IH Ita atatama filafale ne se fosse proposta de lei, ne Ita usa artigo 94, ne ve qualia conaba, a renovação da iniciativa legislativa. Cata bele renova filafale, depois mai be makane. E lá hoje, ia se a seção legislativa, e se a seção legislativa é detirir, lá bel retama fali. Agora, para a lei gestão financeira, lá prevê, retira, nem retama filafale. Lá prevê. Constituição, lá prevê, retira nem retama filafale. Ita, moço, ia problema jurídico, e a NB, claro, que retira nem legal, mas retama filafale nem dala liuche, né? O projeto com a proposta de lei caduca, mas a legislação é a legislação. O projeto com a proposta de lei é a legislação. A legislação é a legislação. A legislação é a legislação. O significado é o que é isso. O governo precisa de recomendação ou bancária parlamentar. O governo é acessível, aceita o relatório da Comissão C, aceita ideias dos deputados e o governo retira e depois submete a fila-fale. Também é o ciclo B. Proposta real para a discussão. Portanto, retirar e resumeter a lei lavando. E a dala. E a dala. Então, a lei é a dala. A lei é a dala. Enquanto o jurista Manuel Tilman explica, retira a proposta de orçamento significa retira a lei no primeiro-ministro se barra o orçamento FOM. Então, tem o orçamento geral do Estado no Parlamento sob proposta de lei. Sim. Agora, retirou o orçamento significa retira a proposta de lei. E agora o que está lá? Não tem. Mas não tem. Não tem. Mas não tem. Não tem orçamento. Porque o primeiro-ministro promete a Tulori e a fila-fale, mas não tem orçamento neste momento. Estamos nem a reunir a preocupação. Em dois meses, mas que ela consegue. Nós, em dois meses. Em 60 dias, mas que ela consegue a prova do orçamento geral do Estado. Então, está uma crise. Sim. Tu ir plano orçamento geral do Estado, Tinan Rihunrua, Ruanulu, oitavo governo, nebelidera-russi, primeiro-ministro Taur Matanruak, se submete a falha para o Parlamento Nacional e a loronça nulo recencia o fula em dezembro, né? Equipa Cobertura, GMN.